Mais um desafio de um bloco que vocês amam, então já deixa o like aí embaixo pra trazer mais Eu ainda não sei o desafio, vocês já sabem que tá aí no título do vídeo aí E vamos ver se eu vou conseguir ficar mais de 10 minutos num bloco com o desafio de hoje Comenta aí, um, se você acha que eu vou sobreviver mais de 10 minutos E dois, se você acha que eu vou sobreviver menos de 10 minutos E o tempo do vídeo não conta, tá? Que eu vou deixar Tá, concentração, eu vou conseguir Pula, consegui, uuuh, boa, peguei Tá, coloca, eu não consigo colocar bloco aqui, tá, deixa eu ver Bastante madeira, boa, perfeito A parte mais difícil já foi, então já sei que eu vou sobreviver mais de 10 minutos Isso aqui é só colocar, tá, preciso colocar esse bloco aqui Só que eu não tô conseguindo colocar o bloco Não sei o motivo Ah, mas aí ficou mais complicado ainda Tá, concentração Uuuh, uuuh, boa Aqui eu consigo colocar bloco, né, consigo, tá tudo bem, tá tudo bem Pronto, agora a gente estica aqui Porque se meu desafio chegar e eu tiver em apenas Esse pequeno bloco Eu tenho certeza que eu vou de americano Quebra aqui Vou tirar essa madeira daqui Porque eu quero deixar bonitinho Ah Ah Não me mata do coração, não Ah, não, você não Você não, todo mundo menos Não É desafio de hoje, eu quero ser cancelado Eu vou se deviver menos 10 minutos Porque eu não vou aguentar ficar com você aqui, não Ah, como assim? Oi, nossa, que coincidência Tem gente aqui juntinho, só nós dois Ah, nossa, super coincidência, né Fui no desafio Eu adorei, você também Eu quero saber quem foi o palhaço que fez o seu desafio aqui Ah, ele deve ser incrível É, então é que tá até escuro Não consigo ver se... é, você Pronto Tudo bom Eu vou ficar aqui Ah, quanto tempo, né Você tá tinha dado uma sumida, voltou O que aconteceu? Ah, eu não sei Eu tava, tipo, viajando pra tantos lugares Mas aí eu fiquei com tanta saudade de você Que eu tive que voltar Ah, e você resolveu vir no meu desafio de um bloco Isso Ah, tô super feliz I'm happy Ah, eu sei que tá Eu também tava com saudade A gente vai poder ficar juntinhos por muito e muito tempo, né Ai, que cara é essa? Olha, eu vou te ajudar Ah, tá bom A gente vai fazer uma casa pra gente E vai ser uma casa bem grandona Tá, eu quero uma ajuda muito legal Vai quebrando esse bloco até vir pedra Até vir pedra? Uhum Ok Ela aceitou fácil, assim Tudo por você A gente tem que tomar cuidado Porque senão minha namorada vai ficar brava, tá Você não pode ficar muito perto de mim, não Você não tinha terminado? Você não tava aqui Como é que você sabe de alguma coisa? Eu sei de tudo Ah, entendi É melhor, então Ter distância Porque eu tô conhecendo uma pessoa nova E ela é muito ciumenta Uhum O nome dela é Gil Como? Gil Ovana Gil Tá rindo do nome dela? Eu acho que ela não existe Você tá rindo do nome da Gil Ovana? Sim Apareceu outro trem Eu achei que você tinha ido embora Eu tava tão feliz Sabia? Ah, tinha dado uma queda ali Mas eu tô bem agora E a gente vai ficar juntinho Não pegou a picareta Não pegou a picareta, então Obrigada Mas poderia parar com essa expressão na cara Ela é meio adormentadora Ai, foi mal, meu anjinho Adormentadora, é isso? Tá bom Quando é que você vai me pedir um namoro? Não, eu tô... Todo mundo sabe que você terminou com ela Pra ficar comigo Ai, eu tipo Eu sei que você não resistiu Não foi, vai Não foi uma... Sim, é como se eu tivesse ficado depressiva Tinha me mudado de país E estava triste Que você não tinha me aceitado Foi uma questão De impossibilidade Não foi nenhum Nem nada interferido com você Aham, tá bom Eu acredito sim Aham Eu tenho certeza que você me ama E cada dia eu tenho mais certeza Ai, eu tô ferrado Passou a viver isso aqui Mumelhoso Olha Você acha que dá brincadeira de desafio Sabia como que as pessoas se apaixonam? Quando ela fica a 3 metros de distância E uma da outra Sério? É, por muito tempo Eu não acredito nisso Pra mim tem que ser 2 centímetros Ah, não Não, é 3 metros Quilômetros, na verdade 2 centímetros? Quilômetros Centímetros Quilômetros Centímetros Hum, tamo aí Não vem pedra, não? Até agora não, viu? Tá, eu vou fazer uma... Ah, a gente faz... É que vem mais em baú Vou fazer uma casa pra você, tá bom? Ah, pra gente? Claro, eu adoraria morar com você Mas tem que ser uma casa bem grande, uma mansão Porque você sabe que eu não vivo nessas coisas de raleta Ah Ainda chata, ainda Como é que é? Ainda exigente, ainda Claro que sou Eu vou morar com você, ué Não, eu posso deixar que eu vou fazer uma especial Tem que ser tudo do bom e do melhor Tem madeira de carvalho aí? Normal? Ah, tenho Me dá aqui Pede com carinho Por favor Mais carinho Por favorzinho Claro Aqui, ó Que legal Tá É, tá pronta a sua casa O quê? Tá pronta a sua casa Cadê? Aqui, ó Onde? Ali Tá de sacanagem, né? Vai logo Eu fiz com tanto carinho A gente vai morar numa mansão junto Ter três filhos Qualquer namorada Um cachorrinho puto Eu gosto de namorada Que gosta de simplicidade Que gosta de morar numa casa feita de survival assim, ó Survival manicureira Você fala isso, mas você tem uma mansão Que tem três DDD nela É porque eu enjoei Uhum Entendeu? Então se você não gosta das melhores coisas que eu Isso nunca vai dar Ai, não se preocupe Só posso se atrair Vai lá ver pelo menos a casa Não Eu não vou entrar nessa coisa Mas você é um ótimo construtor Que isso? Que descezinha da minha casa Eu construí essa pra você Agora vai fazer pra mim Ah, você vai fazer a nossa casa de verdade agora, né? A minha casa A nossa Minha Nossa Mas eu vou te contar Tô falando Não dá pra ficar perto de você, não Você é muito suportável Ah, eu sei Não é suficiente ficar só perto A gente tem que ficar colado Eu já entendi tudo Ah, já tava fazendo a casa maior Também ainda sabia A minha casa é maior A sua tá lá A nossa casa vai ser linda Eu concordo Não existe nossa Nossa, eu vou fazer Vou fazer umas coisinhas de diamante Pra colocar na nossa casa Quando começar a vir minério Aham Aham Ah, me tirando daqui Socorro Gente, eu não vou subir Não vai dar em minuto, não Vai acabar de ter minuto Não tô inventando mais Eu tenho uma ideia Ah Resolvi o problema Eu sou um gênio Sendo o que tá fazendo O que tá falando Ah, não Meu Deus do céu Não Por quê? Eu tenho que vencer Negócio desse Socorro Nossa, finalmente veio pedra Essa menina é doida Ela não bate bem na cabeça, não Eu ganhei oito enderpeel Um pouco de madeira E pedra Pedra? Ainda pedra? Pede com carinho Eu não quero pedra Eu quero uma Vou deixar que eu pegue Eu tenho uma pedra Eu fiz pedra Ai, pede com carinho Pede com carinho Por favor Sem essa coisa Favozinho Ai, claro Ai, que fofo Ai, eu sabia que a gente ia dar um casal incrível Eu tô tanto tempo esperando por isso Parece que eu tô esperando há anos você pra arranjar namorada nova e eu aqui Esperando esse momento chegar Nossa, eu também tava ansiosíssimo por esse momento Ai, eu sei que sim A gente combina tanto, né Você tem olhos verdes Eu tenho olhos verdes É, a gente é rico E a gente tem, é, isso aí Tem carvalho mais aí? Tenho, mas só quatro Ai, meu Deus Tá Ah, não faz isso com os animalzinhos, não Ai, tá atrapalhando É pra gente ficar aqui sozinho Só não é isso daí Já tá atrapalhando Ai, vai ser muito mal e ruim, sabia? Para de fazer Com os animal Tá atrapalhando A gente não tem espaço pra isso, não A gente já tá morando esse coisinho É, mas a gente precisa criar os animais Pra gente poder se alimentar, né Ai, incrível A gente contrata alguém pra isso Ah, contrata alguém num bloco Ah Mas tem que ser um cara Não vou deixar nenhuma outra garota Perto de você Ah, por quê? O que você ia fazer com ela Se fosse uma garota? Você não faria nada de mal Pra uma pessoa, né? Claro que não Eu não tô nem frustrada Nem nada Não é como se eu fosse Fazer alguma coisa Ai, você tem a cara de maluca daqui Minha cara de maluca? Como assim? Ai, mas finalmente Ainda precisa de pedra Não, obrigado Você precisa de o quê? Eu preciso que você leia os recados Antes de fazer qualquer coisa Recados? Como assim? Os que estão nas placas Tem a gente Tem que obedecer Prebido, meninas malucas Hugo Quem? Uma faca Olha Veio uma faca Ah Não Eu já tinha isso Ah, você já tinha uma faca Por que você tem uma faca? Por que eu não teria? É, porque Geralmente você só deixa na cozinha Você não fica andando com uma faca Pra qualquer lugar, né? Ah, eu fico Ah 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 Agora o que eu vou fazer Eu não vou servir esse desafio, não Eu não vou aguentar mais Vou tentar pelo último Ah Ao invés de derrubar Boca, hein Elimina Não, não era pra derrubar Você tá fazendo o quê? Pronto, consegui Eu não aguento ficar com você Toma isso aqui Se vira aí sozinha É o nosso bem-vindo desafio Como você vai nunca na minha vida Não, não era pra derrubar Eu não vou fazer algo Então, eu vou fazer... Eu não vou fazer algo